Sabela 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 Do cabeça abaixada Olho pro mundo e não vejo mais nada Até que na esquina Surge você Na mesma calçada em que brincava De bique, hoje brinca de bamba Na mesma cadência, cadência de samba Isabela, o que foi? Feito do amor Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Eu sigo tão triste Sorriso apagado Cabeça abaixada Olho pro mundo e não vejo mais nada Até que na esquina Surge você Na mesma calçada em que brincava De bique, hoje brinca de bamba Na mesma cadência, cadência de samba Isabela, o que foi? Feito do amor Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Não posso viver Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Isabela Onde está você? Só de saudade Não posso viver Isabela Onde está você? Onde está você? Só de saudade Onde está você?